e é só no vídeo de hoje quero trazer para vocês uma realidade de campo que foge totalmente da realidade dos manuais que existe das tabelas de desempenho que existe dessas linhagens que criamos hoje no Brasil então você que está iniciando uma criação de galinha ou pretende iniciar uma criação de galinha eu te convido para você assistir todo esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você e eu peço que você compartilhe com outros amigos criadores vamos ao vídeo pessoal muitos criadores estão sendo enganados por vendedores por donos de casa agropecuária ou até funcionário dessas casas agropecuária em relação à produção de ovos dessas galinhas eles mostram o manual eles mostram aquela tabela de desempenho e afirma para aquele criador que aquela quantidade de ovo vai acontecer lá na fazenda dele lá no criatório dele ou seja uma realidade teórica para uma realidade prática que muda totalmente no momento em que o criador aquele criador de galinha está com essas galinhas lá na sua propriedade porque pessoal para encontrar aqueles números para encontrar aqueles dados dados de desempenho zootécnicos aquelas linhagens essas linhagens que existem no mercado nos dias de hoje elas passaram por pesquisas foram pesquisadas foram encontrados aqueles resultados a ração balanceada água em quantidade adequada para aquelas aves sem nenhum estresse que aquelas aves passaram aquelas aves não foram desafiadas é em relação a condições sanitárias doenças no plantel e aí a partir daquele momento que aquelas aves conclui o seu ciclo de produção encontra-se e chega-se naquele resultado e quando você chega com essas galinhas galinhas na sua produção a realidade experimental lá daquela empresa é totalmente diferente dessa realidade sua aí no seu criatório as suas aves não irão encontrar é um conforto ambiental como elas encontraram lá no período de pesquisa essas linhagens essas aves aí no seu criatório elas podem sofrer algum quadro de doença onde elas não encontraram lá nas pesquisas a ração que você está fornecendo para suas aves não é uma ração balanceada ou é totalmente diferente em relação aos níveis nutricionais recomendado para aquela linhagem diferente daquela ração balanceada com todos os nutrientes que ela receberam adequadamente para expressar aquele potencial genético lá na pesquisa então daí dá para você entender que o que aconteceu para chegar naquele número é totalmente diferente das condições de manejo das condições sanitárias das condições ambientais que você tem aí na sua propriedade é por isso que muitos criadores falam que não encontra não chega 60 por 65 por cento 70 por cento 80 por cento de postura na sua criação de galinha seja qual for a linhagem pessoal sem falar do programa de luz que muitos criadores não adotam e quando adotam é incompleto totalmente diferente daquela realidade que aquelas linhagens receberam durante aquelas pesquisas ok seja da primeira segunda ou terceira geração ou quarta dentro daquela empresa então pessoal o pacote genético ou pacote nutricional as condições ambientais as com as condições sanitárias as condições de manejo que foi a fornecida para essa linhagem na empresa é diferente do que ela vai receber aí na sua na sua criação principalmente o pacote nutricional as condições ambientais as condições sanitárias e as condições de manejo deixa aqui nos comentários se você entendeu esse assunto o que é muito importante muitos criadores ficam aflitos ficam ansiosos em relação a a produção de ovos que não passa de 40 por não passa de 50 por cento na sua criação mas aí pessoal eu tento explicar dessa forma aquele número foi totalmente favorável para aquela ave expressar o seu potencial genético essa ave foi melhorada geneticamente para a produção de ovos ela tem que encontrar na criação que ela vai ser criada condições favoráveis para ela expressar o seu potencial genético como a nutrição adequada balanceada para atingir a exigência nutricional daquela ave condições sanitárias aquela ave não deve passar e não pode passar por estresse calórico principalmente doenças no plantel e consequentemente essa ave vai ter uma uma excelente produção de ovos então pessoal espero que tenha ficado entendido eu quero que é eu quero deixar claro essa situação que muitos criadores perguntam aqui por que que essas aves não estão pondo a quantidade de ovo que deveria por que tem naquele manual que tem naquela naquela tabela é de desempenho que ela que ela que ele encontrou lá na internet sobre aquela linhagem mas é exatamente isso que acontece aquele experimento é muito bem formado é muito bem executado é tudo bem dentro do conforme para aquela ave expressar aquele potencial de produção ok pessoal então seja qual for a linhagem embrapa 051 GLC GLH GLK NOVOGEN POIDEIRA NEGRA AZUL CARIJÓ RISEX BRAW seja qual for a linhagem elas apresentam particularidades e é muito importante você que pretende iniciar uma criação de galinha para a produção de ovo ou você que já está criando essas linhagens buscar cada dia mais informações sobre elas e eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco a respeito da produção de ovos que pode estar acontecendo de errado aí na sua a sua criação veja essa questão da na da ração das doenças estresse calórico água de péssima qualidade é idade da ave é programa de luz todos esses fatores e muitos outros que podem estar influenciando aí na redução da postura de suas galinhas eu sou Genilson Bezerra zotecnista e é sempre um grande prazer ter você aqui no canal Sertão Caipira muito obrigado e até o próximo vídeo e aí